Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Minha Tem Lata. Hoje trago-vos os meus favoritos de Fevereiro, um mês que passou a correr. Se querem descobrir tudo o que eu tenho para vos mostrar, fiquem por aí. Bem, para começar, começámos Fevereiro em isolamento em casa e com Covid. É verdade, no final de Janeiro e início de Fevereiro, fui infectada com Covid-19. Tive alguns sintomas, bastante na verdade, febre, vómitos, tosse, dores no corpo, palpitações. Enfim, acho que tive uma festa de sintomas de tudo aquilo a que eu tinha direito. Mas felizmente já estou bem. Não transmiti a ninguém, que era a minha maior preocupação. Não transmiti à minha mãe, não transmiti à minha avó. E eu tinha estado com elas na noite em que o Francisco testou positivo. Portanto, foi mesmo uma sorte e pronto, olha, foi isto. Arrumado, o assunto Covid, pelo menos por enquanto. Não foi um favorito de todo, porque eu preferia 10 mil vezes não ter passado por isto. Mas, fez parte do mês e, portanto, aqui teve o seu destaque. E depois desta partilha inicial, vamos começar com a categoria de moda em que eu vos vou revelar. O que eu mais usei neste mês de Fevereiro. E se repararem, estou aqui toda colorida, não é? Com esta malha rosa. E Fevereiro foi um mês em que eu senti falta de cor. Eu sou muito mais dos neutros e 90% dos lucros que eu usei ao longo do mês foram neutros, mas houve ali uma porcentagem maior do que anteriormente em que usei cor. Não sei se foi pelo mês de janeiro que tenha sido um mês tão triste, mas senti de facto falta de alguma cor e, portanto, fui buscar esta malha da Zara, que eu já tenho há alguns anos e que se mantém impecável, super bonita, que tem esta cor bem garrida e, portanto, eu decidi que esta era uma das minhas peças favoritas do mês de Fevereiro. Podia colocar aqui outras camisolas um pouco mais coloridas que eu usei, mas esta aqui acho que representa muito bem todas as outras, porque é assim um rosa bem choque. E pronto, olha, esta aqui é da Zara, como eu vos disse, acho que tem uns 3 ou 4 anos, mantém-se aqui bem bela e foi um dos meus favoritos de Fevereiro. Ainda no que diz respeito da roupa, tenho de destacar as calças de alfaiataria. É algo que eu tenho usado com bastante frequência e que descobri que, apesar de ser uma peça mais clássica, incorpora-se super bem a lucros descontraído. Aliás, o que eu mais tenho feito é usar este tipo de calças com sapatilhas, desde as mais chunky às mais baixas, um pouco de tudo. Eu trago aqui estas, que foi o maior achado de Janeiro, na verdade, e depois lá está, não parei de usá-las em Fevereiro, que são estas da Massimo Dutti, neste tom castanho. Eu comprei o 36 e elas foram um ótimo achado de salto, porque eu já tinha no tom azul escuro, que também comprei em salto. Mas estas aqui encontrei-as a 24,95€. Elas eram de 69,95€. Vestem super bem, são muito versáteis e eu descobri que adoro este tom, que é um tom que eu não tinha assim muito presente no meu roupeiro, pelo menos em partes de baixo. E, na verdade, tenho usado muito esta combinação, que são estas calças com esta malha rosa. Gosto muito de ver. Por falar em salto, a mala que eu mais tenho usado e que foi assim em Janeiro, mas eu não a destaquei, por acaso, nesses favoritos, e que foi assim em Fevereiro, foi a mala que eu comprei. Nos saldos da Parfla, por 9,99€, ela era cerca de 20€, que é esta aqui, que é uma mala super simples. Ela não é muito grande, nem muito pequena. Tem só esta alça com este nó. Não consigo parar a usar esta mala. Ela é super versátil, fica bem com todos os meus looks. Portanto, eu raramente tenho trocado de mala, que era algo que eu fazia, porque ando literalmente sempre com esta. Ela é mesmo, mesmo gira e eu espero que ela dure e dure, porque eu vou usar dela. O calçado do mês não é novo por aqui. Vocês já o conhecem. São as sapatilhas mais checky que eu tenho na minha coleção, que são estas aqui. Estas fibra com detalhes em vermelho e emprateado. Apesar disto ter estes detalhes em vermelho, eu uso-as com qualquer cor. E eu gosto mesmo muito delas. São muito confortáveis. São assim, bem altinhas, como eu gosto. São robustas e ficam bem, tanto com calças mais largas, como com mais justas. Embora eu confesse que gosto mesmo, mesmo de vê-las é com as mais largas. Acho que ficam muito bem. E pronto, olha, não precisar de ser limpas. Já estão assim meio escurinhas em alguns lados. Mas foram o meu calçado do mês. E não, não esqueci dos brincos. No mês de Fevereiro, os brincos que eu mais usei foram refarto tambouros, estes aqui. Portanto, estes brincos lindos da JB, marca portuguesa, que eu já falei por aqui várias vezes. Estes aqui foram os primeiros que eu comprei. E são lindos, lindos, lindos. Têm assim várias flores. E eu acho-os mesmo elegantes e minimalistas. E lá está, ficam bem com looks que possam ter mais detalhes, sei lá, brilhos, lancholas. Mas também, por exemplo, aqui. Adoro ver esta combinação do rosa com o dourado, por exemplo. Acho que fica super bem. E portanto, estes foram os brincos eleitos em Fevereiro. Na secção de beleza, trago-vos dois produtos. Um deles é o batom que eu mais usei no mês de Fevereiro. Que é precisamente este aqui que eu tenho colocado neste momento. Que é assim um tom mais acastanhado. E que eu gosto imenso de usar nos meses mais frios. Acho que fica mesmo bem. E que é este aqui da Fenty Beauty. É o número 09, o Bubble Room. Não é a primeira vez que eu falo dele por aqui. Vale sempre aprender a destacar. Este foi o que eu mais usei. Eu adoro os batons da Fenty. São super cremosos. Cheiram muito bem. E espalham super bem nos lábios. E portanto, estou rendida a este. O outro produto. Eu acho que não é novidade por aqui. Acho que já vos falei dele. É um produto que eu uso todos os dias. Mas que de vez em quando eu acho... Eu uso todos os dias. Portanto, tenho que incluir de vez em quando nos favoritos. Para vocês não se esquecerem que ele existe. Porque de facto, eu adoro. Que é este aqui da Benefit Cosmetics. É o Goof Proof Brow Pencil. Basicamente, é um produto que eu uso nas minhas sobrancelhas. Para as pentear. Temos aqui uma escovinha. E do outro lado, temos uma caneta para preencher possíveis falhas. Eu todos os dias coloco aqui mais nesta zona. Que é a que eu tenho com mais falhas. E eu acho que elas ficam muito mais bonitas. E eu, pelo menos, adoro. Eu uso o número 3. Que é assim, este tom mais escuro. Este produto é vida, pessoal. Vida. Não me esqueci do alimento do mês. Temos, sim senhora, também agora. Que é este aqui. Quer dizer, eu acho sempre que há várias hipóteses que eu poderia colocar. Mas estas tiras de peito de frango no forno da Serrano. Que eu, inclusivamente, vos mostrei no último vídeo que eu fiz. Com aquilo que eu como num dia. Eles têm sido as minhas salvadoras em várias refeições. Porque isto, basicamente, tem um ótimo sabor. E eu misturo isto com alguns legumes numa frigideira. Deixo ali refogar um bocadinho. E tenho uma refeição pronta. Isto é mesmo muito bom. E, portanto, é sendo o modelo do mês. Já podia ter sido de outros meses. Mas, pronto, chegou o seu momento de glória. E, por falar em fevereiro. É por falar em fevereiro, não é isto que eu queria dizer? E por falar em comida. Isto sim. Fevereiro foi um mês em que eu me aventurei na cozinha. E não é que eu não cozinho nos outros meses. Porque o faço. Mas foi um mês em que eu fiz coisas diferentes. Ou que nunca tinha feito. Por exemplo, fiz uma massa com trufa. Que ficou ótima. Já agora. Fiz também uns pãezinhos recheados. Eu comprei os pães, basicamente. Cortei-lhes a parte de cima. Tirei o miolo. E, depois, lá dentro, misturei queijo mozarela. Com o chouriço. Um bocadinho de maionese. E, enfim, não é saudável. Mas, foi ótimo. E foi durante os dias em que eu estive com Covid aqui em casa. Era fim de semana. E eu assim. Não, eu vou cozinhar uma coisa diferente. Para também sair do sofá. Apesar de me cansar mais rapidamente. Mas, era importante fazer isso. E eu não. Vou para a cozinha. E, portanto, nesse dia fiz os pãezinhos. E, depois, no domingo, fiz um bolo. Basicamente, coloquei farinha de espelta integrada. Cacau em pó. Coloquei um topping de chocolate por cima com amêndoa torrada. Olha, ficou muito bom. Portanto, foi um mês positivo na cozinha. Com algumas invenções. E soube-me muito bem. E, portanto, também quis destacar aqui. No que diz respeito àquilo que eu ando a ver na televisão. Eu quero, sem dúvida, destacar uma série da Netflix que se chama Pretty Smart. Acho eu. Vou confirmar já agora. Confere, pessoal. Chama-se Pretty Smart. Entretanto, até eu fiquei em dúvida. É uma série original da Netflix que foi lançada em 2021. Eu nem reparei nela. Eu reparei, literalmente, durante este isolamento, enquanto estive com Covid. Porque senti que estava a precisar de uma série leve. Estão a ver aquelas séries que vão ser... É mesmo levezinha. É para rir. É muito básica. Era aquilo que eu precisava. E, portanto, adorei ver esta série que me pareceu querer puxar ali pelo estilo Friends. Tem só uma temporada. Eu já vi tudo. Fiquei com muita vontade de ver o que é que ia acontecer. Portanto, certeza que vem a temporada 2. Eu espero que sim. E, basicamente, é uma série de comédia norte-americana que fala de uma jovem que só todo clara como uma mulher intelectual. Mas depois dá por si viver numa casa com não sei quantas pessoas em que um deles é influenciador. A outra trabalha no café e depois o outro é PT. Enfim, são personalidades muito diferentes. Mas depois eles tornam-se um grupo muito coeso. E é muito engraçado ver o desenrolar. E como as coisas acabam por evoluir. Portanto, eu acho que é uma série que, se vocês procuram uma coisa mais leve para ver. Esta aqui pode ser uma boa aposta. Eu, pelo menos, fiquei rendida. Mas eu também acho que sou super fácil de agradar no que diz respeito a séries. Não sou muito crítica, sinceramente. Gostava de ser, mas não sou. Mas, pelo menos assim, também gosto de tudo o que vejo. Olha, esta aqui, eu acho que foi na muxo. Portanto, vejam e digam-me o que é que acham. Estes foram os meus favoritos de Fevereiro. Venha daí, Março, que eu estou preparada. Digam-me aqui em baixo nos comentários se temos algum favorito em comum. Qual foi o vosso favorito deste mês. E se ainda não são subscritos ao canal, não se esqueçam de fazê-lo. E vemos no próximo vídeo. Tchau!